Olá pessoal, hoje o canal Resolvendo Questões de Concursos não traz questões, mas traz uma notícia interessante que é sobre o concurso Prefeitura de Antônio Dias, do estado de Minas Gerais, um concurso que está aberto e você vai conferir os principais detalhes aqui dessa notícia. Vamos nessa? Como é que é este concurso? O concurso tem aí 43 vagas para os níveis alfabetizado, fundamental, ensino médio e ensino técnico, além de nível superior. E antes de continuar a falar dos cargos, eu quero lembrar que temos na descrição deste vídeo o link para as apostilas de todos os cargos aí disponíveis da Prefeitura de Antônio Dias, do concurso de Antônio Dias. Vamos nessa? Quais são os cargos? Então, os cargos são advogado, advogado da Proteção Social de Média e Complexidade, analista administrativo, assistente social, cirurgião dentista, ESF, enfermeiro ESF, engenheiro civil, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, zona rural, fonoaudiólogo, médico do ESF ou da ESF, nutricionista, psicólogo, professor de educação básica, técnico de meio ambiente, técnico em enfermagem, auxiliar de almoçarifado, auxiliar de informática, auxiliar financeiro, oficial administrativo, inspetor de alunos, secretária educacional, auxiliar de saúde bucal, eletricista, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro e servente escolar. Estes são os cargos aí, um concurso que tem remuneração entre R$ 1.320, ou seja, um salário mínimo, até R$ 11.908, com jornada de trabalho de 24 a 44 horas semanais. Você pode se inscrever no site da Alcitor Consultoria, de 20 de novembro até 19 de dezembro de 2023, até a meia-noite desse dia, dessa data, no site da Alcitor Consultoria, pagando taxa de R$ 80 a R$ 160, ou você pode também comparecer na prefeitura municipal de Antônio Dias, na rua Carvalho de Brito, 281, 281 no centro, dentro do período que a gente falou aqui, 20 de novembro a 19 de dezembro, ou seja, um mês aí, no finalzinho do ano. Lá na prefeitura, o expediente é de 8h30 às 10h30 e de 1h30 às 15h. Ok, gente? Estamos aqui falando do concurso Prefeitura de Antônio Dias, que está aberto. Lembre-se de que se você quiser pedir isenção do pagamento dessa taxa que eu falei, deve atentar para os critérios e também para o prazo, o prazo é curto, de 20 a 24 de novembro, para pedir isenção, ou seja, não pagar a taxa, se você atende os critérios. O concurso vai ter prova objetiva, cuja previsão é de que aconteça somente em 2024, lá por volta de 21 de janeiro, data provável aqui, pessoal, não podemos assim determinar, dizer que é a certeza, data provável. Essa é a prova objetiva, mas alguns cargos vão ter também prova prática, que é o caso de eletricista, operador de máquinas pesadas, pedreiro e servente escolar. Essa prova prática vai ser aplicada um pouco mais à frente, por volta de 7 de abril de 2024, as questões da prova objetiva vão ter as matérias de português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Alguns cargos do concurso, em especial o cargo de nível superior, haverá também avaliação de títulos. Então, pessoal, este é o concurso Prefeitura de Antônio Dias, se você tem interesse em participar, fique ligado. Um concurso que, após ser homologado, ele passa a valer por dois anos, mas pode chegar até quatro anos de validade. Então, quem ficar na classificação interessante, pode aí ser chamado até quatro anos, se prorrogado ele for. É isso, pessoal. Lembre mais uma vez que se você quiser comprar apostilha para esse concurso de Antônio Dias, de Antônio Dias ou outros concursos, temos na descrição do vídeo os links dos nossos parceiros aí, domina concursos e apostilhas opção, que vendem esse material. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.